Oi gente! Trazendo aqui uma novidade para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar assim como eu, gente! Só olhando a embalagem do produto eu fiquei doida com esta cor, gente! O que eu estou falando? Eu estou falando de um produtinho da Ruby Rose, um batom líquido, ele não é mate, tá gente? É um batom líquido da Ruby Rose que já foi lançado, 18 cores, foi lançado por quê? Porque já tem um tempinho, tá gente? E esse batom líquido aqui foi sucesso na rede vizinha, tá? Eu estou falando deste produtinho aqui ó, da Ruby Rose, deixa eu ver se aproximo para vocês Mas dentro deste batom líquido tem muito glitter, muito brilho, gente! Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é uma loucura! O meu é na cor 353, tá gente? É um batom líquido Shine Kisses Glitter, tá? Está escrito aqui na embalagem, tá gente? É da Ruby Rose aí Olha a embalagem como é bonita, gente! Olha que coisa linda! Lindíssimo! Então vamos lá, vamos experimentar este batom líquido aqui da Ruby Rose, o Shine, tá gente? Bora lá! Tá dizendo que ele tem um acabamento mate, tá gente? E ele tem umas partículas de brilho E uma alta pigmentação, este produtinho aqui, tá? Eu vi isso tudo lá no site da Beleza na Web, tá gente? Não na Ruby Rose, que é um site que eu costumo comprar bastante, tá? Então vamos lá, vamos testar esse batom líquido, gente! Custou 20 reais aqui na minha cidade, tá bom? Eu não comprei online, eu comprei em uma lojinha que foi 20 reais Não é um produto assim tão caro, né? Mas vamos ver se tem essas partículas de brilho mesmo ou não, tá bom, gente? Se inscreve aí no canal, bora lá testar! Gente, vamos lá! Vou começar a fazer um swatch aqui no meu braço Que eu quero ver se tem esse glitter mesmo que eles falam aqui no produtinho, tá? Então, bora lá! É um cheirinho gostoso, como os produtos da Ruby Rose, né? Olha lá, gente! Achei muito pouco! Tem um pouquinho de brilho aqui, mas muito pouco, como tá mostrando aqui na embalagem Vamos ver de novo Olha aí, ó! Não tô vendo assim muito glitter, não! Vamos ver nos lábios Mas aqui não tô vendo como na embalagem, não, gente! Olha aí, ó! Muito glitter! Inclusive, dessa coleção Shine, eles lançaram os glosses, tá, gente? Mas o batom líquido assim não... Tô vendo não, gente! Tem um pouquinho assim, ó! Mas não é aquele glitter que a Ruby Rose tem em alguns produtos aí Bom, vamos lá! Vamos ver nos lábios aqui se tem ou não tem Que agora eu fiquei na dúvida, gente! Tchau! Ele não é grudento, tá gente? Não fica aquela babinha aqui formando entre um lábio e o outro A cor é lindíssima Tem um glitter, gente, bem discretinho Inclusive aqui quando eu passei ele ficou um vermelho com rosa Achei bem bonito Assim, a cor, gente, ela é bonita Ele tá secando já, tá? Tô sentindo Olha aí, gente Eu tô ajeitando aqui pra dar um acabamento pra ficar bonitinho Olha, gente Tem um pequeno glitter assim Mas não é como Tem uns produtinhos da Ruby Rose Da linha Melu Que eles lançaram várias cores aí Nossa, gente, tinha um super brilho Esse Por olhar aqui na embalagem Esse tanto de glitter Não sei, eu fiquei meio decepcionada assim com esse produtinho Não é o que tá nos lábios e o que tá mostrando aqui Entendeu? A Ruby Rose sempre tem excelentes produtos Né? O cheiro de todos os produtos, a maioria É incrível Mas esse eu fiquei meio triste com esse produtinho, gente Não estou vendo Eu vou esperar secar mais um pouco E vamos ver se esse glitter vai vir no produto Ou não Porque Não estou vendo não, gente Tem um pouco Mas não é nada assim absurdamente Pra gente comparar com os outros produtos da Ruby Rose Que tem muito brilho e muito glitter A cor é linda Mas cadê o glitter do produtinho? Então vou esperar um pouquinho E volto aqui pra gente ver se tem ou não, tá? Gente, eu tô voltando aqui bem perto Vocês estão vendo aí, ó Que tem um glitter sim Eu vi outra luz aqui Porque eu não estava gostando daquela luz lá Não é da luz Eu não estava vendo o glitter que eu vejo no produto, tá? Então, ó Eu vim aqui no banheiro Tô bem pertinho aqui do celular Pra vocês poderem ver os meus lábios É uma cor, um vermelho com rosa Quando a gente passa, fica bem bonito Mas olha o glitter, gente Quando eu mexo os lábios Vocês conseguem ver uns brilhinhos sim, ó Olha aí, ó Eu gostei Quando eu passei Eu vi esse rosa com vermelho Fica bonita essa mistura, sabe? Mas tem, ó, gente O glitter sim, ó Vocês estão conseguindo ver aqui na luz do meu banheiro, ó Olha aí, ó Então É um produto realmente bem bonito Eu não estava vendo lá onde eu estava gravando Essa quantidade de glitter que tem no produto Mas aqui eu consigo ver sim Ó Até porque tem aquele produtinho que eu falei, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês Pera aí Da Ruby Rose Que ela lançou Da linha Melu E foi esse aqui Inclusive tem vídeo aí no canal Que tem bastante brilho, gente Esse produtinho aqui é incrível Então Eu achei estranho A Ruby Rose Lançar este aqui Deixa eu pegar pra vocês E não ter tanto glitter Como fala Tanto lá Na internet No site da Ruby Rose Também está escrito isso Como aqui no produto Que eu não estava vendo Olha aí, ó No produto Dá pra ver, gente Mas nos lábios Não estava vendo, ó Olha o glitter Então Vou esperar mais um pouco E vou Tá sequinho, gente Vocês conseguem ver Que, ó Olha Olha o brilho Aqui está num tom de rosa Aqui já está num tom de vermelho Mas olha o brilho Vocês estão vendo, ó Olha o glitter E aqui, ó Um tom de rosa Com bastante glitter Olha Ele está seco, gente Sequinho, tá? Olha aí, ó Agora sim, gente Eu estou conseguindo ver Essa quantidade de glitter E essa coloração de rosa com vermelho Essa mistura aqui Fica bem bonita Olha aí, ó Chegar mais pertinho Agora Vamos voltar pra lá Pra ver Como é que vai ficar Lá na outra iluminação Agora sim, gente Olha Eu aumentei Inclusive A luz da minha Ring Line Pra poder ver Olha aí Agora sim, gente Vocês estão vendo Que é um rosa Um brilho rosado Vocês estão vendo Estava ficando chateada, gente Que eu comprei o produto E não tinha esse glitter todo Que fala que tem E eu não estava vendo Na hora que eu estava gravando Aqui com vocês Mas agora, gente Dá pra ver perfeitamente, ó Olha aí, ó Inclusive É um produtinho Difícil de tirar, tá, gente? Olha aí, ó Tentei tirar Olha o glitter aqui, ó E ele não sai, tá? Ele ainda está aqui no meu braço Provavelmente Eu vou ter que lavar bem Porque eu tentei tirar Com um lencinho amedecido Eu não consegui Pra vocês verem Que é super pigmentado Este batom líquido Shine Da Ruby Rose, gente Mas olha aí, ó Vocês conseguem ver Agora que eu tentei tirar Que tem um glitter Sim, gente Olha aí, ó Olha o glitter no produto Adorei, gente Adorei este produtinho Agora eu vim um pouquinho Mais longe Pra vocês verem Vocês conseguem ver, ó Ele está super seco Ó Sequinho Olha aí, ó Ele não é grudento, gente Não é aquele gloss Ou aquele batom líquido Que fica grudento E fica a baba Um no outro Tá, gente? Ele não é grosso Que eu quero dizer O produto, tá? Olha aí, ó Agora sim, gente Estou muito feliz Com o produto Porque eu não estava vendo Resultado Estava ficando chateada Mas estou super contente Com este produtinho Aqui Da Ruby Rose Tá? Quero saber de vocês Quem já testou Este batom líquido Shine Da Ruby Rose Gente Comenta aí Vocês conseguem ver, ó Que ele é meio rosado Aqui Com glitter Olha aí, ó Então, galerinha Se inscreve aí No canal Tá bom? E comenta aí Pra mim, gente O que vocês acharam Se vocês conseguiram Tirar com facilidade Porque não estou achando Que ele vai sair fácil Tá? Não consegui tirar Com lencinho umedecido Ainda está aqui No meu braço Tá, gente? Deixa aí nos comentários E deixa aquele like Aí, tá bom? Tchau Tchau